E tamo de volta com mais Dragon Age Origin, eu avisei pra vocês que eu ia matar o dragão, não avisei? Eu avisei pra vocês, então vamo lá mano, vamo tá matando esse dragãozão aqui, simbora, eu tô trazendo ao Wynn, o Sten, porque o Sten não cai Ele usa Indomitable e ele usa Threatening, e ele não cai Então o Sten vai tankar o dragão pra gente, o Alistair também E é isso mano, e a Wynn vai ativar as habilidades dela de... de... como é que é? De... Vessel of the Spirit E isso vai ajudar a gente a fazer essa luta aqui mais fácil Vamo ativar primeiro Arcane Shield, pro caso do dragão virar na gente Eu não sei se ele vai virar na gente, mas vamo lá E vamo ativar o espírito quando o dragão descer, simbora Lembrando que nesse episódio a gente vai fazer a missão da Morrigan de matar a mãe dela, a Flemeth Então a gente vai matar dois dragões Vocês tão votando na aba Comunidade aí? Só rapidinho, vocês tão votando na aba Comunidade aí, da relação que a gente vai ter... se a gente vai ter romance com a Morrigan ou com a Leliana, né? Então eu vou fazer a quest de matar a Flemeth Porque é mais fácil de ter romance com a Morrigan se a gente matar a Flemeth, né? E eu também acho que a Flemeth deve morrer no primeiro game, tá? Pelo que a gente... pelo que... supostamente ela faz com as crianças Vamo lá Eita, dragão Ô, 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 ô A Wina é meio louca, né? Ela foi pro melee, cara Vamo tacar regen nela Eu não sei se a gente já... se a gente pode sair batendo porque o dragão é tipo muito forte Eu vou tentar dar weakness Me parece que ele tomou weakness Não sei se funcionou Esse cara tá se regenerando Vamo... vamo curar ele com o nosso personagem aqui A minha habilidade de weakness funcionou no dragão O dragão tá fraco Ahn... wind... ela não tá usando poção Talvez ela devesse usar poção, né? Ahn... deixa eu ver Self Ahn... mana... 10% usa... Usa as Lirium Potions mais poderosas Beleza Vamo lá Eita, ela foi stunada pelo dragão Agora a gente vai ter problema Todo mundo foi stunado aqui Ahn... vamos usar uma poçãozinha O Alistair Também foi stunado Isso é um problema Vamo dar regen no Alistair O dragão é forte, galera Não tem como ignorar isso, né? Vamo dar regen de mana Regen de mana pra ela Eu tô servindo de suporte nessa luta aqui Não sei se vocês tão reparando, né? Eu não consigo fazer o que eu quero aqui nesse dragão Tipo... vamo tacar weakness nele de novo Beleza Eu consegui enfraquecer o ataque do dragão Ficou fraco Meu amigo A Win vai tomar rabada aqui Cara, que dragão forte, velho Você conseguiu Auit Ocana A 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 CIDADE NO BRASIL Ihhh, vai matar o cara Ela não vai conseguir curar o cara Será que eu consigo dar um Life Ward no Sten? Vamos ver Droga, o Sten morreu Vamos dar um Revival ali Complicado, né? Mordeu ele de novo, cara Como é que pode, velho? Mordeu o cara de novo Petrify não funciona, né? Mordeu o cara de novo Eu não acredito que esse dragão me matou Insanidade completa Vamos lá, deixa eu ver aqui Eu não sei se eu preciso jogar um life ward no Alistair Mas eu definitivamente tenho que curar Esse roar que o dragão faz Ele reduz o nosso ataque e defesa Acho que eu vou jogar um life ward no stand Talvez, não vou jogar não Maldito dragão, cara Ele jogou a bola de fogo Vamos usar um cleansing aura aqui Pronto, desativa Meu, o dragão não para de jogar bola de fogo nos caras, velho O dragão não para de tacar boleta de fuego Os dois resistiram ao stand Significa que o dragão não é tão... Não é tão poderoso Matou, matou o Sten, mano Ah, o Alistair matou o dragão Olha isso, cara Conseguimos Meu amigo Que loucura Foi uma luta difícil, eu diria, hein Uma luta bem difícil Nossa Olha quanto item, cara Olha quanto item, cara Maluco Caramba É muito item, cara E a gente ainda ganhou mais uma Dragon Scale Vamos ver o que a gente pode equipar aqui, né Cara, é muito item, doido Muito, muito item Heavy Infantry Acho que a gente devia usar um set pesadão Para a gente não morrer no melee Tier 6 A gente devia usar isso aqui A gente devia usar esse set Nossa, mas a bota não é a mesma que A bota e a luva ficou muito feio, porra Bom, eu vou usar mesmo assim Porque é um item 7 E eu vou equipar a Win Ou a Morrigan Com essas botas de mago Essas armaduras melhores Isso aqui vai para Para os Rangers Ou para os Assassinos The Long Sight Isso aqui dá força Range de Critical Chance Isso aqui vai para a Leliana Provavelmente Caramba, cara Reflection Red Dead Charge Tem umas paradas boas aqui Por exemplo O Alistair é tanque Ele devia usar isso aqui Physical Resistance Ele devia usar Defesa Vou usar o Magister Shield aqui Vamos ver aqui Cara, quanto item bom a gente ganhou Matando esse dragão, né Acho que não tem mais o que equipar aqui não Ele está com o set dele O Juggernaut E é isso Vamos embora daqui Vamos ver quanto a gente gasta Para usar uma magia com esse set aqui Olha, não está gastando muito não A minha fadiga não está tão alta Deixa eu ver se eu preciso de Acho que eu não preciso de Rock Armor Ou preciso Depois eu vejo isso Bom, vamos vazar daqui, né Eu vejo vocês no acampamento Onde a gente vai tendo Vai estar tendo Uns diálogos lá com a Morrigan E decidindo Quem a gente leva na A gente tem que levar Qualquer um menos a Morrigan, não é? Agora que eu estou me lembrando, galera Bom, vejo vocês lá no acampamento Fui Estamos aqui, galera Vamos falar com a Morrigan Antes de lutar com a mãe dela, né Gostaria de discutir algo pessoal Por que você ainda está aqui? Caramba Não, eu não quero que você saia Que isso, velho Antes não tivesse ido Falar com ela Olha o que aconteceu Beleza, Morrigan Ela ficou puta, cara Vamos entregar para o Zivra Umas paradas aqui Essa bota é pra ele Essa bota é pra ele De nada Ele é muito bom, cara Ele é bom demais Mas, de um lado a gente se decepciona com a Morrigan Do outro a gente fica feliz com o Zivra Ele ficou todo feliz Ele falou Se você me arranjar uma prostituta Um político corrupto Eu ficaria mais feliz Acho que tem Poucos diálogos aqui Vamos falar com a Win É sobre Ter ajudado ela, né Com o aprendiz De nada Tô feliz de ter ajudado Eu nunca vou ser capaz de repai Para o que você fez Para mim Finding a Naren Permitou-me Para trazer Esse capítulo De minha vida A fim Eu me sinto De nada Caramba, Win Ela ficou muito feliz Porque a gente ajudou ela Com o aprendiz dela Bom, eu vou estar levando Para enfrentar a Flemeth O Alistair A Leliana E a Win Tá, galera? Eu não vou estar levando o Stan Talvez eu devesse levar o Stan I don't know Talvez eu levasse o Stan No lugar do Alistair É Os dois podem tancar Mas o Alistair é melhor Vamos lá A Morrigan não pode ir Vamos lá Eu não sei se era Flemeth's Hut é aqui Lembrando que a Morrigan Não pode ir Porque a Flemeth Pode entrar no corpo dela Quando ela morrer Era O plano da Morrigan Era esse Eita Assassinos Para todo lado Tá bom Vamos lá Para cima deles Tem até lobo Eu vou petrificar Aquele lá em cima O cara resistiu Doido Eita Eu decapitei o cara Olha o dano que a gente dá no cara Paralisei Oh louco Por que Por que não Liliana A Liliana Caramba Quem tá tentando Matar a Liliana I don't pay I don't pay to ask Why someone wants Someone else dead I just need to know What to do And where to get my money Money I'll be lucky To get away With my life It seems Maybe we could work Something out You like the idea Speak quickly I have no real Coral With you Wasn't me That wanted you dead But I know How you can find The one who does Hum Qual o nome Dessa pessoa Never found out Got the feeling The man I spoke to Was doing Someone else's bidding Too I have some directions Written down On how to get To the house It's in Denram Yeah It's the best I can do Thank you Now leave I never want to see you again Hum 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 Danyard em confrontá-la. Caramba! Leliana's past! Ganhamos a quest da Leliana. Pega aqui a poção. Elf Root pra gente fazer umas poçãozinhas. Não, ainda não. Eu tenho que catar os loots. Não vou embora agora, não. Ah, Leliana. Tem que colocar uns pontinhos nela pra ela conseguir equipar uns itens, né? Deixa eu ver aqui. Eu quero equipar esse elmo aqui. Precisa de 20 de força, se eu não me engano. Ela não consegue equipar umas paradas. Vamos lá. Acho que eu tenho que colocar tudo em cunning agora, né? Seria interessante... Roubar? Eu não vou ficar roubando. Eu vou pegar combat tactics com ela, né? Próximo talento que eu deveria pegar é critical shot, né? Aim é importante também. Mas... Vamos pegar melee archer depois, hein? Que é importante. Eita! Beleza! Fiquei tombado aqui. Death Root. Death Root. Vamos pegar o loot aqui, maluco? Glamour Charm. Que que é isso? Não dá pra vir pra cá. Tem que ir pra lá. Pra aquele caminho. Rapidinho. Eu não peguei nenhuma passiva com a Leliana. Acho que aqui... Target Condition. Enemy. Eu tenho uma... Eu tenho uma skill aqui de... Peeling Shot. De poder usar em um inimigo. Deixa eu ver aqui. Inimigo. Ahn... Melee. Deixa eu ver. Warrior. A gente usa... Peeling Shot. GG. A Win fica castando toda hora o Regeneration que eu coloquei pra ela usar quando alguém tivesse com... Tipo, 90%. É... É bom ela spamar. É muito útil. Chegamos na cabana da Flemeth. Bom, vamos dar aquele save maroto aqui. Eu sinceramente não queria matar a Flemeth, mas vamos ter que fazer. E assim você voltou. A bonita Morrigan acabou de encontrar alguém capaz de dançar com a sua canção. Tinha música que ela toca. Você não diria? Eu conheço o seu segredinho, Flemeth. Qual deles? Ela sabe como você estende sua vida natural. isso ela faz. A questão é se você... Ah, mas é uma história antiga, antiga. Uma que a Flemeth já ouviu antes e até contou. Vamos entrar até o final, não é? Você escrava os velhos que Morrigan manda ou a história toma uma diferente? Cara... Eu só quero a verdade. A verdade. como se fosse nada. Como um homem. Não, não. Muito melhor a mentira. Muito melhor a conforto de blanquins e de sombras e de amor de uma mãe. Morrigan deseja minha grimoire? Take ela como um trófego. Diga-la que eu estou morto. Eu poderia só mentir. Mas o que acontece com você? Eu vou. Talvez eu surpreide Morrigan um dia. Ou eu posso simplesmente assistir. It would be interesting to see what she does with her freedom and lightning even. Would you give an old woman that? Hmm. Acho que não, mano. Você acha que ela vai acreditar nisso? We believe what we want to believe. It's all we ever do. Eu vou matar você, Flemish. Esquece. Same. What will it be then? Hmm. Morra. It is a dance poor Flemish knows well. Let us see if she remembers the steps. Come. She will earn what she takes. Maluco? I'd have it no other way. Eita porra! Ela é um High Dragon igual os outros dragões. Vou dar weakness em você. Enfraqueci ela. Mano, a Win não tá curando. Cura! A mulher não tava curando o Alistair. Agora quem tá tancando sou eu. Tomara que eu consiga tancar isso aqui. Vamos usar uma poçãozinha de mana aqui. Não sei se eu vou atacar mais um weakness. parece que funcionou. Ela tá morrendo? Não. Tá com a vida alta ainda. deixa eu utilizar aqui um regen um rejuvenante nela. Bom, ela usou um group heal. A Alistair vai ter que usar poção. Rapaz, não tá tão ruim assim não. pensei que fosse ser pesada essa luta mas tá tranquila. Ela tá quase morrendo. Filha da mãe ela utilizou o rugidão dela. Eu usei o Vessel of the Spirit pra dar regen de mana. ela tá morrendo já galera. Leliana morreu. Maldita. Vamos ressaltar a Leliana tadinha. Filha da mãe me atornou. deixa eu ver o que eu faço aqui. Acho que eu tô tranquilo. Não preciso fazer mais nada aqui. Ela tá morrendo já. Morreu de novo. O Alistair matou mais um dragão. tecnicamente matamos a Flemeth né. Ela é tão poderosa que eu acho que ela pegamos a chave pra pra cabana dela. Vamos lá. Ninguém é obrigado a matar a Flemeth galera. Mas eu prefiro matar. Parece que não tem nada. Tá aqui no grimório dela. Olha isso aqui mano. Um item pra Morrigan o grimório da Flemeth. Vamos lá. É Flemeth. Morreu. Acho que não precisa ir até a Morrigan né. É só cadê equipa nela ah é a mesma roupa que ela tinha tecnicamente falando só que agora ela tem uma roupa tipo nível 2 da roupa que ela já tinha caramba 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 ela vai estudar o grimório da mãe dela será que tem algum diálogo pra ter com ela agora se você cresceu naquela ah isso aqui são diálogos merda Flemeth é realmente aquilo que ela parece uma velha caramba caramba oh ela é certamente velha não erro de que você conhece a história a que os chastros ainda dizem de minha mãe para os com obede oh louco eu quero saber mais sobre a Flemeth eu nem sabia que tinha uma história dessa sobre sua mãe isso é interessante hum a gente já viu essa história eu acho hum eu já ouvi essa parte a gente já ouvi essa história ela era casada com um cara se apaixonou por outro aí o cara matou o marido dela hum Flemeth deve ter ficado irada a história diferente a Flemeth essa história a gente já ouviu mas ela é diferente ao invés da Flemeth ter sido presa e tido namorado morto o namorado dela aceitou a barganha em troca da Flemeth aceitou o dinheiro em troca dela e foi morto e ela falou com o espírito dele e descobriu falou com os espíritos e descobriu maluco então ela amava ele de verdade que Mas não é o ponto. Conobar não tinha honra, então ela não tinha ele. Flemeth begged the spirits to aid her, e t'was elas que slew Conobar. A demon, a legend tells of, came later. Lord Conobar's allies chased Flemeth, you see. Chased her to the wilds, and there she hid. There she found the demon, and he made her strong. The legends all speak of the great hero Cormac, he who defeated Flemeth and her great army when she invaded the lowlands centuries later. All lies. Hmm. Ah, é claro. Flemeth diria isso. You would be surprised at how little my mother cares for what I or others think of her past. The truth of the matter is that there was never an invasion. As Flemeth tells it, the Chased never raised an army under her banner, and she never fought with any warrior named Cormac. Cormac led a brutal civil war against his own people, and later claimed it was to vanquish evil that had taken root amongst the lords. Thus, he was hailed a hero. Flemeth was only attached to the legend much later. Perhaps it was due to the great war with the Chased that eventually came, but mother claims not to know how it began. Hmm. Tem muitas lendas envolvendo a Flemeth, né? E sobre ela ter muitas filhas? You ask if I have sisters? I have asked of this myself. The stories tell of many witches of the wilds, after all, not just the one. And these tales existed long before I did. Flemeth refuses to speak of other daughters, if they existed. So, should I believe I am her first? I doubt that too. Hmm. Por que ela se recusa a falar das outras? The Chased tell of a falling out between Flemeth and her daughters. They say that one day she hunted them all through the wilds and ate their hearts. Caramba! It may be true. I have never seen another witch or heard of one. Perhaps one day Flemeth will eat my heart as well. Yeah, man. Ainda bem que a gente matou a Flemeth. Ahn... Você acredita na versão dela? I do not believe everything that Flemeth claims. Often it seems her bitterness has colored her memories. But on the whole, yes, I believe this tale, if not all. Hmm... História interessante. Flemeth tells it with far more embellishment than I, but you are welcome. Dare I ask of your own mother? Few are abominations of legend, It is true, but I find myself curious nevertheless. Yeah, a mãe dela é interessante de verdade, né? Hmm... Hmm... Eu amo a minha mãe, né? No caso, ela perguntou da minha. I... Nothing. I wish to know nothing more. I find myself a little envious to tell the truth. But it matters not. Let us move on. Ok, ela aprovou um pouquinho a conversa. Rapaz! Conseguimos. Matamos um dragão, depois matamos a Flemeth. Agora não tem muito... Não tem muito o que fazer. A gente tem que melhorar a amizade com o Stan pra pegar a quest dele. Então vamos ver uns presentes aqui que talvez ele curta. Ahn... Barra de prata. Não. Eita, não. Eita, não gostou de nada. Você tem meus agradecimentos. 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 Só ganhou um. O cara odiou todos os presentes que eu dei pra ele. Vamos dar esse Kunari Prayer of the Dead aqui, que é um presente que a gente usa pra conseguir amizade alta com os caras. Dá pra comprar ali. Eu estou impressionado. Beleza, vamos falar com ele agora sobre a missão dele. Eu vou estar trigando essa missão agora. E a gente vai estar fazendo ela no próximo episódio. Você não está tão calo como eu pensei. Isso é... Inexpectado. Ahn... Calo? O que é Calo? Você parece surpreso. Você deve ter ouvido isso antes. Você vai sobre isso, eventualmente. Ahn... Então, você vai me contar sobre você estar preso naquela jaula? Ele se trancou sozinho lá. Por quê? Ahn... Exatamente o que aconteceu. Eu disse para você antes que eu fui enviado aqui. Eu não fui enviado aqui. Eu não fui enviado. Eu vim para a terra com sete de Beresad, meus irmãos, para procurar respostas sobre a luz. Nós fizemos o caminho ao Ferelden, sem incidência. Não vi nada do que nos enviamos para observar. Até a noite em que nos campamos por Lake Calanhad. Eles virem de todos os lugares. A terra debaixo de nós, a terra debaixo de nós. O sombra de nós. O sombra de nós. Eu vi o último dos criatóis derrotados. Muito tarde. E o que aconteceu com os outros Kunari? Caramba! E o que você fez depois? Então, ele perdeu a espada dele e perdeu todos os irmãos dele de batalha. Num ataque de Darkspawn, provavelmente. Ahn... E os fazendeiros sabiam onde ela estava? Hum... Você acredita neles? Eu fiz. Eu sabia que eles não tinham a espada. Eles não tinham razão de mentir para mim. Eu paniquei. Eu estou pensando, eu os atrapalhei. Caramba, mano. Isso é terrível. Eu sei. Eu não posso justificar o que eu fiz. Meu honor é forfeita. Essa espada foi feita por minha mão. Eu o levou desde o dia em que eu fui sentado para o Beresad. Eu estava a morrer. Eu o levou para o meu povo. Mesmo se eu pudesse cruzar o Ferelden e o Anteventer, desarmado e soltado, para trazer o meu reporte ao Arashock, eu estaria morto em vista do Ante-Arm. Eles me conhecerem como Solas, um deserter. Nenhum soltero iria tirar sua espada enquanto ele derrubar. Maluco! Então, para os Kunari, a espada deles é a alma deles. Então, como ele perdeu a espada, era como se ele tivesse perdido a alma dele. Ele entrou em choque. E por isso que ele matou aqueles fazendeiros. Ele estava em pânico. O que não justifica, né? Ele mesmo fala o tempo todo. Mas ele precisa pegar a espada de volta para recuperar a honra dele, né? Você pode... Já pensou em procurar? Ahn... Aonde você lutou com os Darkspawns? Próximo do Lago Callenhad. Vamos encontrá-la, não se preocupe. Maluco! Ganhamos mais quatro e a quest do Stanley. Olha lá. É ótimo poder fazer essas quests aqui. Vamos falar com a Leliana antes de ir atrás da Marjolaine lá em Denerim? Hum... Como algo assim tão mundano pode ter poder? Por que você revera a Andraste? Por que eu não deveria? Eu não entendo. Hum... Ela é crente. Ahn... Olha, vou falar... Não precisamos de Andraste se o Criador fala por você. Sempre vejo o que você está perguntando. Se o Criador não nos abandonou, por que a Andraste deveria interceder com o Criador em nosso nome? Eu nunca pensei nisso. Eu... Eu a revivo porque ela é o Criador divino do Criador. Eu não tenho outra explicação. Caramba. Ahn... Tá. Ela... Ela adora Andraste porque pra ela Andraste é a noiva do Criador. Mas por que não adora logo o Criador? Hum... Não dá pra ter os dois. Por que? Se o Criador não nos abandonou, isso faz necessariamente verdade que Andraste não era nada? Olha... Faz com que ela ter implorado pro Criador seja... Pra retornar seja algo absurdo. Eu sei que isso parece irracional, mas a fé é irracional. Se nós tivéssemos a verdade, seria fato e irrefutável. Mas nós não. Então tudo que podemos fazer é acreditar. É. A Leliana tá certa. Meio que tudo que a gente pode fazer é acreditar, porque a fé é meio irracional, né? Eu discordo um pouco da fé ser irracional. A gente só desenvolve religião e... e... teologias porque a gente morre, né? Então é... Não é meio... Não é completamente irracional. A gente precisa sofrer pra desenvolver essas teorias, né? Hum... Não tem muito que eu possa fazer agora. Vamos atrás da... Dessa mulher que tentou matar ela lá em Dennerin. Em Dennerin tem várias coisas pra gente, tá, galera? Tem armadura de dragão que tá ficando pronta. Deixa eu comprar umas poções aqui de mano antes da gente ir embora. Ah, comentem aí. Vocês mataram a Flemeth na gameplay de vocês? Ou vocês deixaram a velha viva? Eu prefiro matar a velha porque... Eu quero ficar de boa com a Morrigan e eu quero que a Morrigan seja mais poderosa. Pelo menos na história aqui. Bom, não tem nada pra comprar aqui, cara. Que se dane. Vou embora. Let's go, man! Let's... Embora! Vamos lá, Morrigan. Leliana. E... Eu não vou levar o Alistair. Vou levar o Stan. Um tanque com espada de duas mãos. Vamos lá. Chegamos em Dennerin. Ah, Dennerin. Se tivermos tempo, eu gostaria de olhar para a Marjolaine. Temos um score para se arrumar. Ok. Vamos dar uma olhada em Marjolaine. Vamos pegar a Debilitator aqui. A Morrigan... Ela não tem como. Ela é a Debilitator. Então... Quando a vida estiver em 50%, ativa essa parada aqui. Eu vou deixar... Eu vou ter que curar os personagens. Eu meio que não tenho muita escolha agora, né? Vamos primeiro no NPC ali do ferreiro. Para ver se ele tem a armadura que a gente encomendou com ele primeiro, né? A gente vai ficar muito mais forte se ele tiver armadura. Oh, já tá pronta? Você ouviu sobre sua ordem? Ah, sim. Estou muito, muito feliz em dizer que está feito. E é um burro. E? Eu não deixaria de deixar um espelhante pôr. Wade, é incrível. Eu não vejo nada de errado com ele. Você está blindado, mesmo que estúpido? Os guardas de perna são muito fortes. Ele vai se arrumar. O sangue não é... Olha aqui. Eu vejo uma espelha. É um burro, eu digo. Está bem. É verdade. É um trabalho de arte. Aqui, pôr bem. Bem... Agora, saiba bem. Eu não vejo. Ok. A armadura meio que está pronta. E aí? Ih, é uma armadura leve. Eu vou colocar na Liliana. Wade, Drake, Skin. Olha isso. Ela é leve, mano. Olha só, Liliana. Agora tem uma armadura só dela. Ela é leve, pô. Essa é a armadura de couro daquele dragãozinho pequenininho. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma com mais daquela... A gente pegou mais item aqui, galera. A gente pegou mais... Cadê? Cadê o item? A gente já pegou mais escama de dragão. Aqui, Dragon Scale. Vamos ver. Você trouxe mais escamas? Eu quero tentar de novo. Eu aprendi muito. Wade, por favor, deixe o cliente de alone. Como eu posso te ajudar? Eu trouxe mais escamas. Eu trouxe mais. Você não sabe quando parar. Ha, ha, ha. Por que é tão glamourinho? Hoje é um dia maravilhoso. Hoje eu faço armadura de dragão de escamas. Eu me sinto... Giddy. Quanto tempo vai levar? Agora... Eu sonhei do que eu faria toda noite. Está na minha cabeça com claridade perfeita. Será o trabalho dos nossos. O quê? Você está sério? Absolutamente. A única pergunta é qual tipo de armadura. A dragão de escamas é maravilhosa. Flexível e forte. Eu poderia fazer um conjunto de armadura de dragão de escamas. Um armadura de dragão de escamas. Um armadura de dragão de escamas. Ou um pedaço de dragão de escamas. O que você te interessa? Dragon bone plate. Eu quero a mais pesada. A dragão de escamas. Excelente. Excelente. Agora não se mova. Ele fez. Ele fez. Mais armadura já? Cadê? Maluco. Tier 7. Maluco. Tier 7. É isso. Heavy Infantry Dragon bone. Wade's Dragon bone. Wade. Wade. Acabou. Caramba. Ele fez a armadura mais foda do jogo para mim. Eu estou com 7 Dragon bone todo, galera. Todo. Todinho completo. Maluco. Esse é tipo o melhor set do jogo para a gente. Quer dizer, não é o melhor o melhor. Mas é muito bom. Agora nosso personagem está muito poderoso. GG. Será que a Leliana consegue abrir os baús aqui? Leliana está foda. O protagonista está foda. Não, não abre não. Beleza. Vamos lá. A Marjor Lane está aonde, Leliana? Companions. Leliana's past. Aonde está a Marjor Lane? Leliana. Leliana acredita que os assassinos que você encontrou foram mandados por Marjor Lane. A antiga mentora dela. Ahn. Você recebeu direções para a casa dela. Ahn. A oeste do mercado de Denerim. Leliana quer passar lá para falar com ela. Ok. Onde é que é a casa da Marjor Lane? A oeste do mercado de Denerim. Oeste é para cá. Será que ela vai estar aqui? Acho que ela não mora aqui não, né? Eu sou péssimo com direções, tá? Ah, ela está ali, ó. Ela está ali. Espera. Oeste em que... Oeste em que sentido? Ah, oeste para cá, ó. É... Norte, Sul, Leste, Oeste. Beleza. É oeste nesse sentido aqui do mapa. Vamos lá. Vamos entrar. Eita, os caras já começaram aqui a derrubar a gente. Espunarem. Weakness. Já começou a damis. Vou petrificar. Maluco. Eu só tenho um problema com esse personagem aqui. Mana. Eu vou ter que resolver esse problema mais pra frente, ó. Fadiga e tudo mais. Eu vou ter que resolver esse problema de mana. Will Power vai ter que resolver. Ah, é tão maravilhoso ver você novamente, meu querido. Espere-me as alegrias. Eu sei que você... Oh, você deve desculpar essas acreditações chévias. Eu tento ser um bom hoste, mas você vê o que eu tenho que trabalhar com. Esse país olhe como um cachorro, em todos os lugares. Eu não posso sair desse olhão. Mesmo agora, está em meus ricos, minhas roupas... Caramba! Ahn... Nós matamos... Você matou assassinos atrás... Você mandou assassinos atrás de Leliana? Eu ia perguntar... Eu ia falar que a gente matou os guardas dela. Eu sei que... Eu sou uma coisa assim, meu companheiro. Você me ligou, me pegou, me torturada. Eu pensava que na Ferelden eu seria livre de você. Mas parece que não eu sou eu. O que aconteceu que você me deixasse? Por que você me matou tão mal? Matou? Nonsensão! Ela mandou os assassinos só pra gente vir atrás dela, cara. Você podia ter mandado uma cartinha. Você podia ter mandado uma cartinha. Clever, Liliana. Very clever. Você quase me deu maluco. Mas então, você deixou a chantria tão de repente. Que conclusão eu deveria tirar? Você me diz. Você acha que eu deixei por você? Você acha que eu ainda tenho um plano para... Para a revenge? Você está louco. Paranoide. Caramba, mano. Nem tudo é sobre você, Marjolaine. Oh, é isso que você acha? Essa mulher acha que comanda a Liliana. Não acredita nada, ela diz. Não a uma. Ela vai usar você. Você olhe para ela e vê uma garota simples, uma amiga, truste e uma. Isso é um ato. Eu não sou você, Marjolaine. Eu deixei porque eu não queria ser você. Oh, mas você é eu. Você não pode escapar. Ninguém vai entender você como eu faço. Porque nós somos uma e a mesma. Caramba, ela quer transformar a Liliana em um assassino de novo. Só que a Liliana está entregue à fé agora, né? Essa parte da vida da Liliana acabou. Liliana colocou o passado dela para trás. Você também deveria. Leave, Feraldon. Go back to Arleigh and never return. What you do is no longer my concern. I see. I will go for now. But you carry a dangerous secret of my Liliana. It is not over. Not for us. Caramba. É, a Liliana acredita que a Marjolaine não vai embora. Eu também acredito que ela não vai embora, não, cara. Essa mulher não vai embora, não. Olha, cópia do manuscrito. Ahn, bota de cavaleiro. Elmo do comandante. Tardo explosivo. Arco da Marjolaine. Maluco. Deixa eu ver aqui. Esse é o melhor arco da Liliana, galera. Ranged critical, cunning death. Maluco. Esse arco é muito bom. Esse arco é muito bom. Vamos voltar para o acampamento e ver que fim teve a quest. Deixa eu ver aqui. Ahn, é. Acabou a quest. Mas eu irei voltar para o acampamento. Bom, não tinha nada na cidade. Provavelmente essas quests sobre Missing in Action, Request, blá, blá, blá. A gente vai fazer mais para frente. A gente faz elas depois. Vamos conversar aqui com a Liliana sobre a Marjolaine e ver o que ela vai falar sobre a quest. Ahn, sobre o que aconteceu hoje? Pensando sobre o que? Não consigo entender o que aconteceu fora da minha cabeça. Eu já estive em Lothering por anos. E ela ainda pensou que eu estava lutando contra ela. Ela não me confia. Talvez ela nunca me confia. Ela me amou quando poderia usar ela e controlar ela. E quando ela não pode, ela quer me morta. É... É difícil de perceber que eu nunca realmente conheci ela. É, a Marjolaine conhece muito bem a Liliana, cara. Conhecia ela a ponto de deixar ela nervosa, né? De vez em quando as pessoas surpreendem você. Eu sabia que ela era desigual. Mas eu não sabia de quanto longe ela poderia ir. Ela é self-servida. Cruel. Ela usa as pessoas, então as desigual. Mas é assim que ela sobrevive na vida que ela leva. O que? O que se ela está certa? O que se nós somos a mesma? Eu... Eu deveria ter apenas estado na Chantra. Caramba. Ahn... Ela teria atacado você, eventualmente. Talvez, mas não é o ponto. Eu era uma pessoa diferente lá. Eu esqueci da minha vida como um Bard quando eu estava no Clóis. Eu senti segura. Eu não tinha que assistir a minha back toda a tempo. Isso é o que fez a Marjolein a pessoa que ela é, não é? Você vê? Ela o arruinou. Ela o arruinou também. Mesmo agora, eu sinto algum desespero de não terminar a vida dela para proteger a minha própria. Caramba, mano. Ahn... O que é importante é que você não fez como ela, né? A Leliana foi uma assassina que gostava de fazer maldade. Hoje, ela é uma mulher que detesta, né? Tem pessoas que são extremas, né? Ou você é extremamente mal ou extremamente bom. No caso dela, acho que é... Por isso que ela é tão fanática religiosa. Bom... Marjolein escolheu quem ela era. Você também pode. Como você pode ser tão certeza? Você saiu da igreja para ajudar os outros. Isso deve significar alguma coisa. Ok, Leliana. Ahn... Vamos fazer umas doações aqui para os caras aqui, mano. Ahn... Vamos dar umas... Uns materiais para os deles. Ahn... Vamos dar... Death Roots. Isso aqui é importante para o esforço de guerra, galera. No final, né? Materiais para os deles. Ahn... Metal Shards. Eu não sei se é bom dar todos os materiais, não. Tem os materiais que eu vou usar. Tipo, Elf Root. Mas vamos dar Elf Root. Deep Mushroom, no caso, né? Vamos dar todos os materiais que a gente tem, porque... Eu posso pegar mais depois. E eu tenho bastante poção de vida, né? Então, toma as Elf Roots aí, otários. Os magos, eles querem runa. Vamos dar as runas para os magos. Porque a gente não precisa. As armas que a gente está no... Já estão com o slot já encantado. Enchantant. Toma as runas de nível baixo aí. E a ajuda monetária para os mercenários. Give 10 to 50. Vou dar 50 silver. Pronto. Dinheiro não dá para doar várias vezes. Dinheiro só dá para doar... Ele falou que vai ter o melhor equipamento desde sempre. Os caras estão em bad shape, né? Com equipamentos ruins. Bom, guys. Eu vou... Guys and girls. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar dando início. Provavelmente a quest do Stan. Que é a mais importante, né? E... Depois a gente vai fazer... No que a gente estiver terminando a quest do Stan. Que é essa daqui. A gente vai estar dando início a umas... DLCs que tem no jogo. Provavelmente Soulja's Peak. Que é essa daqui. Da fortaleza dos Grey Wardens. Essa de Banlore a gente não vai fazer ainda não. Provavelmente Soulja's Peak ou... Essa daqui. Não, em Banlore, se eu não me engano. Que é que tem um Companion. Que é para a gente pegar. Então a gente vai estar dando início a isso daqui. Fazendo a missão do Stan. E provavelmente pegando mais um Companion nessa daqui. Obrigado por terem assistido. E... Fui! Não se esqueçam de botar na enquete. De quem vocês querem que eu tenha romance, tá? Se vai ser a Leliana ou a Morrigan. Tchau!